Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom galera, hoje eu estou aqui com o iPhone 13 e eu quero falar aqui para vocês os pontos negativos e os pontos positivos de você usar um em 2024 galera. Esse aqui é o meu segundo iPhone 13, eu já tive um, usei por bastante tempo e agora eu estou de volta aqui com outro iPhone 13, tá bom galera? Então eu vou falar aqui para vocês a minha opinião e experiência de uso com esse smartphone nesse ano de 2024, ok pessoal? Bom galera, o iPhone 13 foi lançado em 2021, então já vai fazer aí 3 anos que ele foi lançado. Então digamos que ele é um aparelho um pouquinho antigo, né? Digamos assim, tá? Então, enfim, eu vou começar falando aqui do seu acabamento, como vocês podem estar vendo galera, ele é um smartphone muito bonito, né? Muito bonito mesmo, ele tem aqui duas câmeras traseiras, tá? Nós temos aqui o flash, temos o microfone de zoom, né? Quando você dá um zoom, quando está gravando, ele meio que tem aquela técnica, né? De capturar o som quando você dá zoom, né? Você dá um zoom quando está gravando e ele tenta captar o som da onde você está dando zoom, tá bom? Então, cara, realmente é um smartphone muito bonito, ele tem aquele acabamento, né? Meio que, digamos assim, quadrado, né? Ele é reto aqui nessa parte, se você for pegar aí o iPhone 11, ele já tinha uma curvatura aqui, né? Então eu acho que esse design aqui é muito mais confortável de utilizar, né? Sem capinha, cara, realmente é bem confortável de utilizar e realmente, cara, é um smartphone, assim, muito bonito mesmo, tá bom? Só não é mais bonito que a versão Red, né? O Product Red, mas ainda assim, esse branco aqui é bem bonito, tá bom? Esse smartphone aqui, ele tem a sua traseira aqui de vidro, tem certificação IP68, tá? Então realmente é um smartphone aí top de linha, tá? O bom disso tudo, galera, é que ele é um smartphone compacto, né? Ele tem 6,1 polegadas e pesa aí 174 gramas, então é um smartphone muito confortável de segurar na mão, né? Ele realmente, ó, é bem levinho mesmo, bem confortável de utilizar. Eu, sinceramente, gosto muito de smartphone compactos, tá, pessoal? Então, o iPhone 13 realmente é bem confortável de utilizar no dia a dia. Falando aqui da sua tela, nós temos aqui uma tela OLED Full HD com taxa de atualização de 60 Hz. É isso que quebra, né, nas versões base dos iPhones, né? Até hoje, né, a Apple lança aí a versão base dos seus iPhones com a tela de 60 Hz, né? O iPhone 14, o 15, provavelmente até o 16 também vai ser assim, né? É pra versão base, ok? E, cara, realmente, dependendo da pessoa aí, possa ser que faça uma diferença muito grande se você tá saindo do Android, por exemplo, que tem uma tela maior, né, de 60 Hz, sei lá, 90, 120, né? E você passar aqui pro iPhone 13, cara, com 60 Hz, você vai sofrer um pouquinho pra usar, cara. Realmente é bem desconfortável utilizar, mas, sinceramente, pra mim não influencia muito, tá? Eu acho que é bem tranquilo usar 60 Hz, pra mim é bem tranquilo mesmo, mas não vou dizer pra vocês que é decepcionante, né? Pelo menos um pouco pra mim é decepcionante, tá? Bom, pessoal, botei aqui um vídeo em HDR pra mostrar pra vocês um pouco aqui da qualidade da tela, tá? Cara, a tela realmente é muito boa, tem uma qualidade incrível, tá? Cara, realmente não tem muito o que dizer em relação à qualidade, tá? As cores são bem bonitas, mas o que eu senti falta um pouco é do brilho, tá, pessoal? O brilho aqui do iPhone 13 não é muito alto, tá? Então, quando você tá usando fora de casa, por exemplo, né, num sol forte, você vai ter um pouco de dificuldade de enxergar, né, o conteúdo na tela. Então, você pega aí um Galaxy S22, Galaxy S23, vai ter um brilho bem maior, né? Vai ser muito mais confortável de você enxergar o conteúdo na tela, tá? Realmente, pra mim, é um pouco decepcionante o brilho, tá? Eu já usei aí o iPhone 14, o 15 Pro Max, o 15 Pro, o 14 Pro Max também, e o brilho, realmente, é muito maior, né? Então, enfim, mas, cara, em relação à qualidade aqui, as cores, é bem bacana, não tenho o que reclamar, tá bom? E, bom, pessoal, o iPhone 13 tem alto-falantes estéreo, tá? Então, ele sai som aqui na parte inferior e aqui no alto-falante de chamadas, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a qualidade dos alto-falantes, tá? E, bom, galera, não tenho o que falar, é uma qualidade incrível, tá? Os iPhones, como sempre, eles impressionam com seus alto-falantes, tá? Pra mim, realmente, os iPhones, eles têm os alto-falantes melhores aí, em comparação com a Samsung, por exemplo, a Xiaomi, tá? Então, realmente, a qualidade desses alto-falantes aqui são incríveis, galera. Tudo aqui é muito bem equilibrado, né? Os graves, os agudos, os baixos, né? Então, realmente, aqui é muito bom mesmo, tá? Se você for aí numa loja testar os alto-falantes, vocês vão ficar bastante surpresos com a qualidade, tá, galera? Realmente, a qualidade é muito boa mesmo. Bom, agora, falando aqui das suas câmeras, nós temos duas câmeras traseiras, sendo a principal de 12 megapixels, a ultrawide de 12 megapixels e a frontal aqui de 12 megapixels. E olha, galera, a qualidade de vídeo e fotografia desse smartphone realmente são muito boas, tá? A qualidade é incrível mesmo, mesmo ele sendo um aparelho de 2021, cara, a qualidade de vídeo, né? Tanto na câmera principal, quanto na ultrawide, quanto na câmera frontal, cara, não deixa a desejar em nada. A qualidade realmente é incrível. A única coisa que falta aqui, galera, é uma câmera de zoom, né? Como se trata de um aparelho base, né, da linha 13, ele não tem a câmera de zoom, por exemplo, né? Então, ele fica bastante limitado. Então, se você quer tirar a foto de alguma coisa, né, de uma pessoa, por exemplo, né, pra dar aquele desfoque de fundo natural, infelizmente, não tem como. A gente vai ter que fazer isso de forma digital, né? E ele tem aqui o modo retrato, que não tem como você dar zoom, né? Olha só, não tem como você dar zoom aqui no modo retrato. Ele simplesmente usa aqui o padrão mesmo, 1x, né? Não tem aqui a opção de zoom, tá? Isso a Apple foi colocar apenas no iPhone 14, né? Pra você dar um zoom de 2x. Olha só que coisa absurda, né, cara? Simplesmente poderia lançar uma atualização pro 13, pra gente conseguir, né, dar zoom digital aí. Pelo menos, né, zoom digital, que, ok, nem se compara com o zoom óptico, mas eu acho que deveria, sim, ter a opção aqui de você dar zoom com o modo retrato, tá, pessoal? Então, eu achei isso um absurdo mesmo. Então, eu vou deixar pra vocês algumas fotos e vídeos que eu fiz com esse smartphone. E, enfim, aí vocês comentam aí o que vocês acharam da qualidade de vídeo e fotos, tá bom, pessoal? Falando aqui do seu desempenho, o iPhone 13, ele conta aqui com o chip A15 Bionic com 4 GB de memória RAM. E olha, galera, apesar de ser um smartphone de 2021, ele ainda roda tudo tranquilamente, tudo fluido, tá? Ele não trava por nada, galera. Você vai conseguir rodar tudo mesmo, tá bom? Você pode pegar vários Androids aí com processadores atuais, né? E, cara, ele consegue dar um banho, tá bom? Mesmo ele fazendo pontuações mais baixas, né, no benchmark, cara, ainda assim, ele é muito bom mesmo, galera. Não tenho o que falar, tá? Eu já fiz testes aqui no meu canal, tá bom? Rodando jogos e, cara, é tudo muito fluido, tá bom? Apesar de ter apenas 4 GB de memória RAM, ainda é o suficiente, né? Por se tratar aí de um sistema iOS, né, galera? A gente sabe que é muito mais otimizado, né, em comparação com o Android, então aqui você vai rodar aqui tranquilamente os seus aplicativos, tá bom? É claro, vamos considerar também que ele tem uma tela de 60 Hz, então ele dá a impressão que ele pode ser lento, né? Mas é só impressão mesmo e, na verdade, cara, ele é bem rápido mesmo, tá bom? Bom, em relação aqui à sua bateria, ele tem um pouco mais de 3.000 mAh. Apesar do número ser baixo, né, galera, em comparação com os smartphones que nós temos atualmente, cara, a bateria, ela surpreende muito mesmo, galera. O iPhone 13, pra mim, foi um dos melhores iPhones que eu já usei, né, e melhor em duração de bateria, cara. Então, a bateria desse carinha aqui realmente surpreende, tá? Eu consigo usar o dia todo tranquilamente com o 5G, tá? Então, realmente, a bateria é muito boa, pessoal. Eu consigo aí fazer em torno de 7 a 8 horas de tela, tá? Então, cara, realmente a bateria é muito boa mesmo e a bateria recarrega muito rápido, né, com o carregador padrão aí de 20 watts, tá bom? Eu consigo aí carregar mais ou menos 1 hora e 40, né, até 100%. Em 80% leva mais ou menos 1 hora, tá? Que eu costumo carregar, eu carrego só até 80% e leva aí em torno de 1 hora, 1 hora e 10, por aí, né, no máximo mesmo, tá bom? E bom, pessoal, qual a conclusão que eu deixo aqui pra vocês? Vale a pena comprar esse smartphone em 2024? Olha, galera, na minha opinião, eu acho que pelo preço que ele está custando atualmente, não vale a pena, tá? Porque nós temos o iPhone 14, que está custando um pouco mais, você paga aí 200, 300 reais a mais e você consegue já pegar o iPhone 14, que já tem upgrades interessantes, né, tem 2 GB a mais de memória RAM, a câmera frontal tem alto foco, né, e mais algumas coisinhas a mais, né? Então, eu acho que por esse motivo não vale a pena, tá? Então, aqui, ó, o iPhone 14, 3.800, 3.900, enquanto o iPhone 13 está custando aí 3.500, 3.600, tá? Agora, se ele estivesse custando ali mais ou menos 3.000, 3.100 reais, aí sim valeria a pena pegar o iPhone 13, né? Porque querendo ou não, sei lá, 500 reais, 600 reais a mais é dinheiro, né, pessoal? Então, enfim, mas aqui a diferença de 200 reais, cara, realmente não vale a pena o iPhone 13, né? Então, compensa mais você juntar aí um pouquinho a mais e já pegar aqui o iPhone 14, tá bom? Então, galera, não vale a pena nesse momento, tá? Por conta, né, de existir o iPhone 14, né, que custa quase a mesma coisa, mas se tiver alguma promoção aí, tiver custando ali 3.100, 3.200 no máximo, aí sim vale a pena você pegar aqui o iPhone 13, aí sim seria um ótimo custo-benefício, na minha opinião, tá bom, pessoal? Então, comenta aí o que vocês acharam, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, beleza? Então, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho